Esse TED é uma viagem planetária. Bom, é possível melhorar a vida das nossas cidades? É possível. Eu tenho afirmado isso, sempre com uma reação muito grande, mas isso é impossível, a nossa cidade é muito grande, nós não temos recursos financeiros. E eu sempre tenho dito que qualquer cidade no mundo, não importa a sua escala, não importa as condições financeiras, pode fazer uma melhoria significativa em menos de três anos. E eu posso jurar isso. Agora, é necessário, obviamente, uma vontade política, solidariedade, estratégia e, principalmente, saber montar uma boa equação de corresponsabilidade. Saber transformar um problema numa solução. Bom, eu vou apresentar para vocês alguns personagens de um livro que eu escrevi há algum tempo, há 20 anos atrás, procurando explicar a cidade para as crianças, adolescentes, pessoas de toda a idade. O meu melhor exemplo de qualidade de vida é a tartaruga. Por quê? Porque é um exemplo de vida e trabalho juntos. É o abrigo, é o trabalho, é o movimento, tudo isso junto. Mas, ao mesmo tempo, a tartaruga tem o desenho, no seu casco, o desenho de uma tessitura urbana. Então, vocês podem imaginar como seria difícil, o que aconteceria se nós cortássemos o casco da tartaruga. Obviamente, ela iria morrer. Pois é exatamente isso que nós estamos fazendo com as nossas cidades hoje em dia. Morando aqui, trabalhando ali, lazer ali. Há cada vez guetos de gente muito rica, cada vez guetos de gente muito pobre. E isso, obviamente, está matando a vida das nossas cidades. Outro personagem é o Otto, o automóvel. É um tipo de um personagem que foi convidado para uma festa e não quer mais sair. E bebe muito. E tosse muito. E tosse muito. Eu costumo dizer... Além disso, ele é muito egoísta. Transporta uma ou duas pessoas e exige muita coisa para atender a ele. É, freeway, é viaduto. Ele é muito exigente. Eu costumo dizer que o automóvel, eu tenho repetido isso, é como a nossa sogra mecânica. Nós temos que ter muito boas relações com as nossas sogras. Mas nós não podemos deixar que elas comandem a tua vida. Em outras palavras, se a única mulher da tua vida é tua sogra, você tem puta de um problema. Bom, outro personagem é o acordeão, ou bandoneão, como é o... É amigo, porque transporta 300 passageiros, não é? E, obviamente, ele... As normas técnicas suecas dizem 270 passageiros suecos. 300 brasileiros. Bom, cada cidade tem um desenho, seja radial, linear, elas têm um desenho. É uma... E o que é o... Cada cidade, Curitiba, o Rio, são dois pássaros se beijando através da Bahia, ou a Raca, no México, São Francisco, na Califórnia, é fácil, Market Street, Vaness, e aqui a Waterfront. Bom, enfim, mas todas têm um desenho. E o que é esse desenho? É uma estranha arqueologia que vai juntando velhos caminhos com espaços que não são caros e caracterizam, e a gente... Uma espinha de crescimento onde você tem vida, trabalho, lazer, onde deveria ter vida, trabalho, lazer juntos. É essa estrutura de crescimento. Uma cidade que não tem um desenho, ela não tem uma visão clara do seu futuro. Curitiba, eu vou passar rapidamente, é um exemplo conhecido, mas é muito importante ver que a densidade, tudo foi pensado junto. É uma estrutura de vida e trabalho juntos. E aí, onde a maior densidade acontece, onde tem mais oferta de transporte, transporte público, claro, e aqui está como funciona. Quero dizer uma coisa, quando a gente discute sustentabilidade, as pessoas, o Algor levantou o problema com uma... ou tem um mérito de ter levantado esse problema, mas a maioria das pessoas não sabe realmente o que fazer. Como fazer para melhorar? E às vezes ficam na dúvida. A melhor maneira é edifícios verdes. Mas como? Edifício verde, você sai do edifício verde, vai para outro e vai cruzar uma cidade que não é verde? Tudo é importante. Tudo. Tem bancos que dizem que são sustentáveis porque o papel do talão de cheque é reciclável. Tem empresas que lançam condomínios horizontais, fora, segregados, e procuram dizer que o seu condomínio é sustentável. Conversa. Bom, então, nós temos que entender que 75% das emissões de carbono se originam nas cidades. é aí que nós podemos ajudar mais. E eu tenho essa obsessão. Agora, é óbvio que você tem que... Um dos grandes problemas hoje em dia é a mobilidade. Todas as cidades têm problemas comuns, educação, saúde, violência, atenção à criança, mas três problemas são essenciais. Não só, somente para a sua cidade, mas para toda a humanidade. É a mobilidade, a sustentabilidade e também o respeito à diversidade, à sociodiversidade. Bom, em relação à mobilidade, embora eu acredite que o futuro esteja na superfície, e nós vimos agora a solução muito criativa, a tendência é, obviamente, o carro não tem mais, o carro individual vai ter que ser repensado. e essa discussão metrô, automóvel, é um falso dilema, porque as pessoas pensam que o metrô vai passar em frente à casa delas. Isso não existe. Londres, Paris, Moscou e Nova York, 150 anos atrás, ó, conseguiram fazer redes completas, hoje é impossível. Então, mesmo cidades que tenham linhas de metrô, elas vão ter que ter uma superfície bem operada. E aqui está o sistema de Curitiba, que começou com 25 mil passageiros por dia, hoje transporta 2 milhões e 300 mil passageiros. É mais que o metrô de Rio e junto com o trem de suborno. Bom, agora, qual foi o, alguns detalhes que ajudaram? Primeiro, é entender que não é só pintar uma faixa. É, é a faixa exclusiva, é o embarque rápido, esse tubo que a gente desenhou, permite que você embarque no mesmo nível e que consiga, então, pagar antes e embarcar no mesmo nível. Operação muito rápida. E aqui está como ele opera o sistema, altíssima qualidade, são tubos de vidro, nunca ninguém quebrou, nunca ninguém pichou. E uma coisa importante, acessível, nós colocamos a ideia de que o portador de deficiência, o cadeirante, ele tem a independência de usar o seu sistema, não precisa ser empurrado, não precisa, como foi dito aqui, não precisa de favor. E ele usa o sistema como qualquer outro passageiro. Mas isso começou onde? Aqui no Rio. No Rio, nós começamos em 83 e desenhamos um sistema que integrava o metrô com o transporte público. Naquela época, a turma do metrô foi contra, a iniciativa privada que opera os ônibus foi contra, e vejam, 25 anos depois, eles nos convidam para fazer aquilo que a gente dizia 25 anos atrás. Bom, embora eu acredite que o futuro esteja na superfície, eu acho que a gente tem que entender que a solução da mobilidade é integrar tudo, é jamais disputar o mesmo espaço. Ou seja, o metrô tem que ser um metrô esperto, o ônibus tem que ser um ônibus esperto, o táxi tem que ser esperto, a bicicleta tem que ser esperta, como a de Paris, onde a bicicleta é um transporte público e o carro tem que ser um carro esperto. Quer dizer, veja, eu não falo em carro mais, eu falo em complemento da última milha, do último quilômetro, complemento ao transporte público. O carro que faz 150 km por hora não vai ser o carro urbano. Nós vamos ter um carrinho pequeno, mas que vai fazer percursos de alimentação do transporte público. E aqui está o exemplo, as bicicletas em Paris e aqui esse é o menor carro do mundo. Não é carro, o menor alimentador de transporte público do mundo. Um quarto do tamanho do Smart e eu entro dentro dele. Bom, engatou aqui. e aqui o desenho do... Opa, aí disparou. Bom. Olha como funciona o espaço do dock-dock. É docado o carro. O carro elétrico é docado como um celular. Dock-dock-dock-dock-dock-dock-dock-dock. Olha. E aí, como ele circula, ele vai... Nós estamos, dia 1º de junho, vamos apresentar o carro já no 5º protótipo aqui no Rio. Eu digo, não é automóvel, é um complemento do transporte público. E você não vai ser o dono desse veículo. bom. Eu quero dizer uma coisa também. Nós fizemos um projeto para as Olimpíadas, onde procuramos conciliar todos os sistemas possíveis. O que acontece? Nunca o Rio esteve tão perto de uma solução de bom transporte público. E nunca esteve tão longe. porque nós conseguimos convencer o Comitê Olímpico que isso resolveria o problema. E o que acontece? Faz seis meses que eu não consigo uma reunião com o governador, o prefeito e o Comitê Olímpico conjunto para definir de uma vez por todos o sistema. Peço encarecidamente a esses senhores que se reúnam, não precisa se reunir comigo, que definem o sistema. Aí são excelentes pessoas e excelentes administradores. Apenas quero que eles se reúnam. Fale com a gente. Bom, aqui a ideia de como alimentar, claro que esse sistema evoluiu. Você sai aqui da maquete, você sai do ônibus e vai para o mezanino da estação de metrô e olha o que seria uma estação em vidro, iluminação em LED e, claro, não será colorido durante o dia porque o rio não é nenhuma Xangai. Mas à noite seria levemente colorido. Então, vocês podem imaginar como isso seria na paisagem do Rio de Janeiro. Se vocês gostam disso, falem para os três senhores que se reúnem. Bom, eu agora quero outra coisa. É possível uma cidade sem periferia? Nós fizemos agora um projeto para o futuro de São Paulo onde a gente constatou que o trem de subúrbios em São Paulo está melhorando muito. Então, nós desenhamos um parque em cima do traçado ferroviário e você tem a área equivalente a dois, equivalente a duas vezes o Central Park em Nova Iorque. E você pode, então, conectar tipos de moradia de qualquer tipo de renda. Todo mundo faria parte dessa estrutura. Não existiria periferia. E você pode caminhar por um parque ou de bicicleta ou de carro elétrico ou seja lá o que for. Mas você está ligado à cidade. Você não é marginalizado numa cidade. Bom, a outra coisa que eu falo é sustentabilidade foi o fato de que nós criamos o hábito de ensinar as crianças sobre sustentabilidade. Então, você não... Nós ensinamos as crianças durante seis meses e depois as crianças ensinaram os seus pais a separar o lixo. E isso foi fundamental para que nós pudéssemos diminuir o problema do lixo em Curitiba a um terço. Vejam o que acontece com mortes frequentes nos morros por causa do soterramento com o lixo. E o lixo é uma coisa que pode ser resolvido facilmente. É só separar o lixo em casa. Ou comprar o lixo que está no morro porque as pessoas não têm onde colocar. Compra que elas vão levar mais perto do caminhão. E você tem que pagar a coleta de qualquer maneira. Bom, aí são partes. Quanto tempo leva para fazer um jardim botânico? Cem anos. Nós fizemos este em três meses. Nenhum milagre. Fizemos o essencial e vamos continuar plantando durante três meses. Quanto custa fazer uma ópera, um teatro? Quanto tempo leva? Nós fizemos em dois meses. Dentro da lei com o Ministério Público e tudo. Nós fizemos uma concorrência só para o material que é o tubo e uma concorrência para a mão de obra. E isso ajudou a fazer em dois meses fizemos isso rapidamente. E aqui a ópera de arame que é uma... essa é uma antiga pedreira que estava sendo usada como depósito de lixo ficou um magnífico parque. E aqui a troca do lixo. Isso foi feito com campanhas não com aquela voz de Deus o governo do Estado está fazendo isso. Não, é a família Folhas que explica e explicava a toda a população principalmente as crianças. E o múltiplo uso é fundamental na vida de uma cidade. Uma coisa é você ter o mercado de manhã a feira livre a outra coisa é as pessoas se encontrando as famílias se encontrando numa feira noturna. Identidade é importante quando você preserva a sua identidade respeitando a diversidade. A cidade é um velho retrato de família. Você pode não gostar do nariz de um tio mas você não rasga o teu retrato de família. A mesma coisa é o retrato das coisas que não são patrimônio histórico da União mas são importantes são importantes para a vida de uma cidade. E aqui está como a gente foi anexando rapidamente pois se der tempo vou explicar porque é necessária a rapidez. Aqui é a memória da cidade como ela é mostrada e começamos a homenagear a nossa diversidade étnica. O portal dos italianos onde há mais italianos embora a cidade seja uma mistura o parque ucraniano o bosque polonês em homenagem à visita do Papa o parque japonês o bosque alemão e aí daquele momento a União Soviética se dissolveu. E como nós temos gente do Tazaquistão Uzbequistão Kurgui nós tivemos que parar o programa porque a gente não tinha dinheiro para fazer tanto parque assim. Bom eu vou para finalizar contar o que estou fazendo agora acupuntura urbana o planejamento de uma cidade toma tempo mas é necessário às vezes você agir rapidamente focalmente que eu chamo e criar uma nova energia na cidade que eu chamo acupuntura urbana a acupuntura mais genial é do Iempei no Louvre esse gesto essa pirâmide que transformou que com esse gesto resolveram problemas de séculos ou não precisa ser grande esse é o menor parque de Nova York e o mais bonito fica na East 53 é o Peile Park tem 13 metros por 32 e aqui o genial o Museu dos Carnemais em Curitiba o Museu do Olho e aqui bom aqui um projeto nosso para a Bossa Nova que vai ser iniciado agora já está em concorrência é o Parque da Bossa Nova e vai contar toda a história da Bossa Nova e é um teclado com o doce balanço do mar e aqui detalhes disso eu vou passar rapidamente o Museu da Mobilidade nós fizemos a pedido do Fittipaldi e isto é a velocidade congelada esse desenho o museu é isso é uma estrutura muito arrojada mas que procura contar a história e todos os componentes de mobilidade da sustentabilidade é através de jogos explicar as crianças como se dá isso aqui uma outra acupuntura na Bomboneira vestir o estádio do Boca Juniors dando mais capacidade e mais segurança não está acontecendo porque o presidente Boca Juniors assumiu a prefeitura e o que sucedeu ele no Boca Juniors não está realizando bom o que eu quero ressaltar uma coisa às vezes as coisas são muito simples essa é uma proposta que nós fizemos para o centro de São Paulo para Cracolândia um lugar decadente as pessoas não querem viver você tem que trazer vida e como é que as pessoas vão viver ali é importante que as pessoas voltem a viver mas como é que eles vão viver ali se não tem não tem atividade então nós bolamos uma rua portátil que você coloca ali numa sexta noite e remove numa segunda-feira e durante a semana põe em frente uma universidade esse é o projeto que nós fizemos para Brasília como conciliar o traçado formal do plano piloto com o traçado com uma forma para cidades satélites e é uma analogia entre as duas metáforas uma em torno o avião em torno do lago e esses pássaros que são os fundos de vale onde nós estamos propondo a ocupação das cidades satélites e aqui as ruas portátil seria o único boulevard em Brasília aqui o parque Burle Marx em Brasília vejam o genial Calatrava projetou em Valência um ombractum que é uma obra ele é um gênio mas às vezes o gênio é caro como é que se pode fazer numa praça de sombra que seja barata um buquê de bambus nós temos um arquiteto na nossa equipe que entende tudo de bambu ele sabe quando o bambu está deprimido ele sabe quando pode cortar o bambu e aqui nós projetamos esse buquê de bambus ou antiga cisterna em em Cuiabá hoje é um museu em um arraca criam sustentabilidade é uma equação entre aquilo que você poupa e aquilo que você desperdiça então por que construir um uma um centro de convenções para 10 mil pessoas não precisa eles tem pátios formidáveis eu sugeri olha façam pequenos auditórios e quando precisar de 10 mil pessoas vocês façam a reunião no pátio aqui em Luanda nós estamos trabalhando desenhando as calçadas só isso só desenhando as calçadas lá em Luanda e é emocionante ver eles se encontrando à noite no único espaço público que eles gostam aqui uma coisa sem obra tem uma santa na segunda cidade do Panamá em Davi e nós projetamos um projeto sem obra é só o desenho da escadaria então durante a procissão você vai iluminando e forma esse desenho então não é mobiliário urbano é mobiliário humano aqui o rio aqui em Santiago dos Cavaleiros República Dominicana 500 anos nos 500 anos a nossa proposta foi salvar o rio e como salvar o rio como transformar um antigo aeroporto num grande espaço para jovens e onde porque em geral esse espaço de shows onde fica o pessoal fica bombando ali é um estacionamento por que não dar um camarote um desenho de um camarote e formar a colonata de um teatro não custa mais caro isso bom aqui o último projeto que nós estamos fazendo é em Mazatlán no México uma ilha que está modulada tem uma palmeira de 10 em 10 metros então nós propusemos essa ilha em frente o setor histórico de Mazatlán não ter carros zero carros e não se toca no solo e se constrói entre as palmeiras e a iluminação não precisa a posse de luz nada a iluminação se dará pelas palmeiras e aqui o desenho do mobiliário e aqui um morro que foi ele cortar um morro para colocar para fazer o pier nós estamos propondo refazer a silhueta do morro com um hotel ao invés de fazer um hotel gigantesco a gente refaz a silhueta bom para finalizar esse é o mobiliário urbano baseado no buquinista de Paris mas é um módulo esse módulo serve para muita coisa e a nossa proposta para o porto botar uma rua portátil no porto enquanto não decidem o que fazer vamos usar o espaço magnífico ou na Lapa e essa rua portátil eu fiz nós fizemos o protótipo está resolvido é uma vitrine que você pode ter ali uma lanchonete como pode ter uma loja prada de qualidade bom esse é um hotel uma estação de descanso num aeroporto onde você e aqui o meu sonho o homem tartaruga aí eu carregar a casa nas costas está ali está desenhado detalhando eu vou fazer isso ainda mas a ideia já é mais ou menos esta bom para finalizar 1997 nós fizemos os jogos mundiais da natureza no Paraná 60 países 120 cadeias de televisão e não gastamos um tostão com estádios com ginásios com nada tudo acontecia na natureza no espaço mágico onde as duas forças maiores do homem ao construir a usina e da natureza das cataratas Iguaçu as provas balonismo escalar o muro das cataratas enfim outro exemplo eu digo é importante não desperdiçar essa é a mensagem que eu gostaria de dizer tornar possível as coisas tornar as coisas mais simples nós temos 399 municípios no Paraná quando estava no governo a gente constatou que nós não podíamos ter um teatro num município de 5 mil habitantes custaria caro então nós desenhamos um comboio cultural um ônibus para música um ônibus para ópera outro ônibus para teatro e eles percorriam o estado percorreram durante 5 anos e levaram uma média de 1200 espectadores por vez para finalizar eu quero dizer uma coisa aqui que o fundo do coração eu sou uma pessoa que eu tive muita sorte na vida muita e porque consegui realizar muitos sonhos o sonho de casar com uma mulher que eu amava o sonho sonhos que não são profissionais ou não são políticos sonhos da vida de cada um eu constatei uma coisa toda vez que você não conseguir realizar um sonho você não se frustre se você mas esteja certo de que se você se dedicar com profundidade a este sonho um dia este sonho vai dar a volta e vai te bater aqui vai dizer assim está lembrado de mim? eu sou teu sonho é a tua segunda chance não jogue pela janela muito obrigado a hora a hora a hora 61 de muitas faturas a hora a hora a hora e hook o